Oi, queridos e queridas, bom dia. Antes de eu começar o vídeo, eu levantei cedo, escovei o dente, vim pra cá, pra cama de novo. E antes de eu falar do vídeo, eu quero agradecer cada um que tá chegando no meu canal. Seja muito bem-vindo de coração. Quem tá aqui, cê já sabe, né, que mora no meu coração. E levantei cedinho, eu levanto cedo, vou lá pra minha mãe, tomo café, venho meus trenzinhos, depois eu volto rumo dela. Meus queridas, vocês estão me perguntando muito no Facebook, no Instagram, Catinha, Chicozinha, cê sumiu, o que que aconteceu? Cê não pôs vídeo? Meus queridos, vocês lembram de eu falar pra vocês, e meus queridos, né, que a gente faz um plano e Deus faz outro? Cê lembram de eu falar pra vocês, lá na live, que eu ia gravando vídeo, quando vídeo um dia sim, um dia não? Pois é, cê lembram de eu falar pra vocês lá, que eu tinha moscado o dedo do pé? Meus queridas, eu tinha moscado meu dedo do pé, olha pra vocês ver o que que acontece. O meu cachorrinho, que fica aqui na área, saiu lá pro terreiro, e é pretinho, eu não gosto deles não. De vez em quando eles escapolam, eu tenho que correr atrás e pegar, senão ela machuca eles. E aí eu fui pegar o Red, que é o cachorrinho que fica aqui dentro, aí ele pegou e eu fui correr atrás, eu tupiquei. Não cheguei a cair no chão não, mas eu tupiquei, minha unha ficou feia demais, doeu, demais da conta mesmo. Nossa, mas doeu. Quem machuca assim sabe, né? E aí nós foi, eu fui arrumar a casa da minha mãe e eu mais e a Juliesa foi trocar as camas de lugar e tinha um pau solto do meu lado. Tinha o pauzão da cama, que segura o colchão. Tá cedo. Eu nem levantei pra fazer nada, por isso que eu tô abrindo a boca. Também comecei a gripar. Aí, minhas queridas, o pau pegou e nós liguei uma cama e o pau caiu no mesmo lugar que meu pé, eu tinha tupicado, moscado. Caiu no mesmo lugar e nem tinha sarado direito. Nossa, eu vou mostrar pra vocês. Dessa vez, meu pé, meu pé inchou. Doeu demais da conta. Fui no médico e pedi um raio-x do pé. Minhas queridas do céu, mas pensa tanto que eu passei esses dias ruim. E aí nós já arrumamos a casa da minha mãe tudinho. Pensa tanto que a minha mãe tá feliz com o barracão dela. Coube os trem dela todinho. Só não coube a pastilheira, uma pastilheira que ela tem muito grande de pôr sinlata esses trem. Aí eu pus aqui no barracão, no... num combo de em quem casa. Mas vocês pensam tanto que a minha mãe tá feliz de ter a casinha dela. Vocês mesmos e eu ia encher o quintal de planta, de flor. Nossa, mas minha mãe tá feliz. Então é um ditado, né? Se a minha mãe tá feliz, eu também tô, né? Então, minhas queridas, não adianta não. A gente faz plano de um trem. Ouçaneira. E eu também, não adianta não. A gente, Deus que... Você pode fazer muito plano, mas os planos é de Deus. Não adianta. E eu tava falando, comentando que a minha mãe... Eu falei assim, mãe... Eu fico assim, mãe, cuidado, só vai cair. Mãe, cuidado, só vai tupicar. Aí, minhas queridas... Ai, meu oi, coçando. Pera, deixa eu coçar meu oi. Meus oito coçando aqui, peraí. Aí, eu fico assim, mãe, a senhora vai cair. Mãe, só vai tupicar. E quem cair é eu. Minha mãe fica assim, você fala... Fica falando pra mim, cuidado, que eu vou cair, que eu vou tupicar. Você cai mais do que eu, mas é minha, minhas queridas. Eu não sei o que acontece, não. Nossa, eu até falei pra minha mãe. Falei, mãe... Ai, abrição de boca. É que tem vezes que eu levanto, minhas queridas. Esses dias eu tava dormindo muito mal por causa do meu dedo. Agora eu fico abrindo a boca. Aí, eu até falei, minha mãe, mãe, eu vou fazer um exame de vista. Eu acho que é esse óculos meu. E venceu, ainda não fui. Mas, minhas queridas do céu, mas me atrapalhou demais. Atrapalha, né? Porque você não aguenta fazer as coisas com o dedo machucado, né? Mas, graças a Deus, aí o médico passou essa pulmada, ó. Passou esse remédio aqui. E outro... Ah, mas esse dia eu tava dormindo muito mal. Eu não conseguia, eu ia deitar, latejava. Então, minhas queridas, é isso. Eu falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu quero fazer vídeo de... De... Como é que fala? Ai... Minhas queridas do céu, agora que coceira nos olhos que eu arrumei. Pera aí. Acho que é porque eu levantei cedo. Ai... Só pode ser isso. Indulminado, ainda levantar cedo. E aí, minhas queridas... Não adianta fazer plano, não. Aí, eu não tava tentando gravar vídeo. E a casa também, a mãe tá arrumadinha, vocês estão pedindo. Grava a casa da sua mãe, eu vou gravar. Eu falei, não, vou conversar com ela um pouquinho. Ai... E também, agora que é sete horas, tá cedo demais ainda. Aí, eu falei, não, vou conversar quase um pouquinho. E eu não consigo dormir de dia, minhas queridas. Aí, eu só perdi o sono à noite, eu não dou conta de dormir de dia, não. E... Também, eu gripei demais. Eu bebi muita água gelada esses dias, sabe? Tá muito calor aí. Eu tava fazendo crochê e bebendo água. Minhas queridas, já fiz a capa do... Ai, coceira. Mas, não é coceira não, é porque eu não dormi. Já fiz a capa do... Da... Como é que é que fala? Ai... A capa do... Me pinga o couro no meu oito, senão eu não vou aguentar, não. Já fiz a capa do... Da caixa do vaso de crochê, já terminei ela. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ainda falta... Eu fazer... O... Da tampa do vaso e do pé. Aí, depois dos tapetes, eu já tô quase terminando meu jogo rosa. Tô até andando rápido, né? Aí, minhas queridas, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ainda tá muito inchado meu dedo. Nossa! Mas... Ainda caiu na unha, né? Caiu ribinha da onde eu machuquei. Nossa! Esse dia eu passei... Eu passei e arrumando os treinos mesmo. Mancando e arrumando os treinos. Pra parar, né? Minhas queridas. Minhas queridas. Aí, quando eu terminar o jogo, eu... Aí, como eu não podia ficar andando muito pra lá e pra cá, eu fui crochetando mais. Aí, quando eu terminar tudo, eu vou filmar minha casinha tudo no rosa pra vocês verem. Aí, teve uma... Uma querida escrita falou, Cátia, filma seus quartos. Não, eu só vou filmar a hora que tiver tudo no rosinha. Eu ainda não fiz nada rosa aqui pro quarto ainda. Aí, a hora que eu fazer, eu vou mostrar. Minhas queridas, também que eu esqueço, é... Eu quero agradecer demais vocês, porque eu já tô com 204 mil inscritos. Eu ia e essa semana eu tava com 202. Nossa, eu agradeço demais de coração. Vocês estão me ajudando. Vocês gostaram demais de mim. Sempre eu falo com minha mãe. Nossa, existe um presente maior de que as pessoas que nem te conhecem gostam da gente desse jeito. Vê que a gente labuta, que a gente luta pra ter os trenzinho da gente. Vocês sabem, né? Que quando você é trabalhadeira, que você luta. Aí, a... É desse jeito, né, minhas queridas? Mas... Vamos à luta. Vamos... É... Tocar a vida. Eu gosto mais de conversar com vocês. Porque... Igual eu falo pra vocês. Aí, eu senti muita falta do Marcelino. Até hoje eu sinto. Mas, graças a Deus, você não me abandonou. E... Igual eu sempre falo. Quem já passou por que eu tô passando sabe como que é a vida. Você convive com uma pessoa muitos anos e do nada, né? Do nada a pessoa vai embora. É... Nossa. Tem hora que a casa fica vazia. E... É assim. Eu sinto muito. Mas, eu dou graças a Deus, minhas queridas. Minha mãe tá do meu lado. Porque pensa numa pessoa humilde. Do coração bom é minha mãe. Nossa. Minha mãe é boazinha demais. Tadinha. Eu falo pra vocês, minhas queridas. Eu... Eu nunca vou abandonar minha mãe. Minha mãe é uma pessoa assim que... Que... Tadinha. Nossa. Deus. Já sofreu demais na vida, né, minhas queridas? Graças a Deus, ela tem eu pra cuidar dela, né? Pra zerar dela. Eu fico feliz demais, assim. Demais, tadinha. E por isso que eu fiz um esforço, minhas queridas. Danado pra fazer esse barracãozinho dela. Porque ela falou pra mim que ela tem que ficar perto de mim, né? Porque... Graças a Deus, né, minhas queridas? Porque tem eu pra cuidar dela, né? E... Nossa. Minha mãe tá feliz demais. Pensa... Vocês sabem, minhas queridas, sim. Que nada me abala... A não ser assim... Igual eu queimou o Marcelino nesse ano tudo. Agora ele não tá comigo, né? Isso aí, pra mim, é difícil demais. Mas se eu não tivesse minha mãe, né, minhas queridas? Porque, igual eu falei pra vocês, eu tenho meu filho que moro aqui. Mas eu tenho que tocar a vida dele. Ele também não ficou muito bom. O Wallace... Até hoje ele não consegue entrar aqui dentro de casa, assim, ó. Ele não consegue. Ele... Ele... Ele ficou muito ruim. Aí... Sempre eu tô na minha mãe e ele vai pra lá. Eu nem fico insistindo muito pra ele vir aqui, não. Porque... Eu sei como que é a dor. Porque a gente... Eu tô aqui, minhas queridas. Porque... A casa aqui é minha. Graças a Deus. Não é de aluguel. Então... É... Às vezes... Tem gente que fala... Cátia... Por que que você não mudou? Fica... Não, mas eu posso mudar pra qualquer lugar que eu não vou esquecer ele. Então, melhor ficar aqui. É onde o mais ele construiu. Tudo que eu e ele construíam. E eu sempre falo... Graças a Deus, ele não me deixou desamparada. Porque o Marcelinho também era muito trabalhador. Minhas queridas... É eu e ele. Ele era muito trabalhador. Então, eu não botava porque ele queria. Então, graças a Deus, ele não me deixou desamparada. Então, eu tenho que agradecer demais a Deus por isso. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Vou virar a cama um tiquinho e vou mostrar pra vocês. Minhas queridas... Olha aqui pra vocês. Veio tanto que ficou feio meu dedo. Tá inchado, ó. Aqui tá assim. É porque eu tinha feito minha unha. Olha o que tem que tá inchado. Aí, minhas queridas... Aqui, ó. Eu tinha mochucado... Aqui, ó. Minha mão tá chute de cola. Eu tinha mochucado aqui, ó. Aqui onde eu tupiquei. Tá vendo aqui, ó. Meu dedinho tá feinho, né? Eu tupiquei aqui, ó. Aí, de eu tupicar aqui, eu mandei a unha e aqui abalou. Aqui é esmalte que eu não dei conta de tirar. Aí, minhas queridas, o pau caiu aqui, ó. Tá muito inchado, ó. Tá vendo? O pau caiu aí, ó. Esse dedo ficou feio. Nossa! Mas agora eu tô usando a pomada, minhas queridas. Mas dói demais. Aqui dói tudo. Aqui, ó. Tô precisando aguentar. Ah, mas olha que a minha unha tá feia. Vocês viram aí, né, minhas queridas? Meu dedo, como é que ficou. E... Mas tem que levar na vida. Eu vou mancando, rumando os trem, mas eu consigo. É isso, minha. Meu... Nossa, tem dia que eu falei... Eu falei... Mãe, eu acho que é meu óculos. Porque quando eu fiz senção de vista, minhas queridas, eu enxergo de perto e esse óculos tá aí e põe esse grau de perto e aí parece que eu olho nele. Eu tô pulando um buraco. Mas eu vou... Eu tô esperando passar aí... Terminar de fazer o barracão da minha mãe. Aí vai eu e minha mãe fazer o exame de vista. É... Mas... Direto ao machuco. Nossa... Agora... Passou o remedinho, né, minhas queridas? E só lá, né? Pra continuar a minha vidinha. E assim... O próximo vídeo vai ser o atacado da minha mãe. Graças a Deus nós terminamos o barracãozinho dela. Graças a Deus arrumou o banheiro. E agora já tá tudo arrumadinho. Minhas queridas, e... Deus abençoar. Eu... Eu vou pôr mais vídeos diferentes, tá? Hoje até... Eu até queria fazer... Picar umas mangas pra pôr no freezer. Eu tenho que descongelar o freezer. Mas aí... Eu pensei... Ah, não. Eu não vou aguentar ficar muito em pé. Então esse ano eu não fiz o conserva de tumarim. Porque eu tenho muito no freezer ainda. Eu tenho goiaba congelada. Eu tenho caju. E aí eu queria fazer de manga. Porque manga eu quase não tenho. E eu gosto mais da conta. Mas aí a Amília falou pra mim assim... Cátia... Deixa sábado pra nós buscar. Porque ela tá trabalhando. Aí eu vou esperar. Se sábado tiver acabado nós vai, né? Porque ela não pode ir antes. Mas querida... Então é isso que eu queria falar pra vocês. Quando eu der uma sumidinha... Vocês já pôr na cachorrinha de vocês. O que que tá acontecendo com a Catinha Chicozinha? Ah... E eu vou voltar de novo e me falar um trem de vocês. Eu tô tendo muita solicitação de amizade no Facebook. Eu tô com quase sem solicitação, minhas queridas. Eu já atingi 5 mil. Lá fala que não aceita. Não aceita. Tá tudo lá esperando. Eu tento aceitar. Fala que não... Não é possível aceitar. Porque eu já atingi 5 mil de... Eu já tenho 5 mil amigos no Facebook. E no meu Instagram, eu tô com 10 mil e 5 mil. Mas pode mandar no Estragã. Que o Estragã... É... Lá não tem esse trem de limite de amigos, não. Manda no Estragã. Que eu aceito... Que ia lá... Vocês podem me seguir. Que o meu nome lá também é Cátia Joyce. A mesma fotinha do canal é a fotinha lá do Facebook e do Estragã. Mas no Facebook eu acho que eu tenho que fazer outro. Mas eu não vou fazer outro, minhas queridas. Porque eu custo cuidar desse... Do canal e do Estragã. Então vai no Estragã. Vocês me seguem lá. Tá bom? Ó... Eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo. E... Ah, e um trenzinho também. Quando eu for fazer live, eu vou avisar no Estragã e no Facebook. Tá? O que eu vou fazer... Vocês ficam de joinha ligada aí. Porque vocês mandaram muita mensagem pra mim. Ah, eu não queria ter perdido a live. Você tem que avisar. Eu fiquei muito triste. Eu vou avisar agora. Porque, minhas queridas, eu comprei um notebook novo. Porque o meu tava ruim. E eu fui fazer a live. Quem disse que eu tava conta? Eu... Entrava. Fazia a live. Depois eu ia entrar de novo. Nem eu sei onde eu entrava. Mas eu vou avisar vocês, tá? Não abandona a Cátia Chicozinha. Eu preciso muito de vocês. Vocês sabem disso. Porque vocês moram no meu coração. Vocês me fazem feliz. Ó, minhas queridas. Eu não desisti do meu canal. De nada. Porque eu tenho vocês comigo. Porque... A gente passa por tanto problema, né? Que tem hora que a gente quer desistir. Mas... Como eu tenho vocês comigo que me amam. Que gostam de mim. Nada mais me deixa triste. a não ser isso que eu comentei com vocês agora. Então, minhas queridas. É... Compartilhe meus vídeos com os amigos. Com a família. Nos grupos. No grupo do WhatsApp. Porque... Vamos ajudar a Cátia Chicozinha a crescer. Graças a Deus eu tô crescendo. Por causa do seis. Mas vamos ajudar eu crescer mais, né? No meu canal. Vocês... 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 Muitos de vocês falaram... Cátia... Eu... Reirrumar minha casinha por causa do C. Eu saí da depressão por causa do C. Ó... Vocês acreditam que tem muitas queridas que tá fazendo jogo também rosa pra casinha dela? Ela falou assim... Eu vou fazer também. Vou copiar o C. Pode copiar, minhas queridas. Tudo que eu tiver que vocês quiserem fazer, pode fazer. Eu fico muito feliz de saber que vocês também estão fazendo a casinha igual a vocês. Porque minhas queridas... Foi várias... Eu já despedi, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Foi várias queridas que falou pra mim assim... Cátia... Você sabe que a sua casa lembra a minha infância? Porque antigamente todas as casas que você chegava eram forradinhas de crochêzinho. Então não deixa esse tempo acabar, não. Porque os trens estão mudando. Ninguém mais. Muitos ainda... Igual ela falou... Muitos ainda... Forra. Porque quantos milhões de gente que não tem no mundo, né? Mulher que tem no mundo. Mas as pessoas não estão querendo pôr muito forrinho na casa. Ela falou assim... Não sei se é que a pessoa... Tem pessoas que tem preguiça. Outras porque não gostam. Mas acha bonito na casa dos outros. Ela falou assim... Não deixa esse tempo... Não deixa isso acabar, não. Igual ela falou assim... Só a casinha me representa a casa da minha avó. Ou saudades da minha infância. Ela é que tem saudade de voltar aquele tempo. De chegar na casa da vovozinha. Eu sou vovozinha, né, minhas queridas? E ver tudo forradinho. Não foi só uma, não, minhas queridas. Foi muitas que falou pra mim assim... Cátia, eu moro no Rio de Janeiro. Eu tô nos Estados Unidos. Outra falou assim que tava na Bélgica. Outra falou assim... Não, Cátia, eu moro na cidade. Me dá tanta vontade de ir em cidade grande, né? Não é igual eu que moro em cidade pequena. Me dá tanta vontade de ir pra casa da minha avó. Chegar lá e ver a casa... Muitas falaram assim que a minha casa era igualzinho da vó Odessa. Chegava lá na casa da vó Odessa. Não dava nem estar nem embora. Na roça. Toda forradinha no crochê. Dizendo ela que... Ou vontade... Ou lembra... Não é que chora de lembrar da infância dela. Dizendo ela que fica com muita saudade. Vai ver meus vídeos. Porque meus vídeos representam a casa da vó Odessa. Ai, como eu fiquei feliz, viu? Não vou deixar acabar, minhas queridas. Enquanto eu tiver força pra arrumar meus trenzinhos... Eu tô arrumando meus trenzinhos. Então fica todo mundo com Deus. Já... Já... Despedir. E não... Abandona a casa de cozinha. Sarando meu dedinho. Vai ter mais vídeo, ó. Vai ter vídeo de mais da conta. Então... Agora eu vou encerrar meu vídeo, né? Porque eu tenho que ir plantar meus cachorrinhos. Minha mãe levantou. Foi pra casinha dela. E ela deve falar... Me esperando pra nós tomar um covelzinho junto. Ela tá achando que eu tô dormindo. Porque eu levantei... Só escovei o dente e já vim aqui falar com vocês. Então agora eu vou encerrar o vídeo.